Olá pessoal, muito bem-vindos aqui novamente na nossa aula número 2 do nosso curso de imersão e análises clínicas. Parabéns para você que já tomou essa iniciativa e vamos prosseguindo. No módulo anterior nós falamos sobre hemoglobina, nós falamos sobre hemácia, discutimos algumas clínicas e agora vamos prosseguir. É importante esse início para que venhamos ter uma melhor compreensão desta imersão em análises clínicas, para que você possa validar laudos com segurança. Então veja bem, nós falamos sobre a molécula de hemoglobina, só fazendo um link com a aula passada. Tá bom? É importante esse conhecimento. Nesse hemograma aqui, a molécula de hemoglobina, ela foi dosada e nós temos aqui 14,0 gramas por decilitro, está dentro do valor de referência, não é mesmo pessoal? Entre 12,8 e 17, ou seja, esse paciente não tem anemia, mas o que seria esse entendimento? Recapitulando, a hemoglobina é formada por cadeia alfa e beta, a cadeia beta é formada pelo cromossomo 11, a cadeia alfa pelo cromossomo 16, agora você já sabe as bases moleculares disso. E isso geneticamente, pessoal, é determinado e eu consigo colocar entre 250 a 350 milhões de moléculas de hemoglobina. Por exemplo, esse eritrócito que está aí do lado, aqui a hemoglobina está normal, quando nós visualizamos isso ao microscópio, eu consigo enxergar as hemácias dessa forma. Hemácias normocíticas, porque está com VCM normal, como nós vimos, tá bom? E normocrômica, porque é a hemoglobina que dá coloração a esta hemácia, tá bom pessoal? Então é assim que nós visualizamos. Por quê? Quando nós entendermos que esses 250 milhões a 350 milhões de moléculas de hemoglobina, determinadas geneticamente, é o que promove essa variação da própria, do valor de referência, olha lá, 250 milhões, eu vou ter 12,8 gramas. A 350 milhões, 17,8 gramas por decilitro cubo de hemoglobina. Então esses valores, eles não estapolam muito. Se eu tiver valores abaixo de 250 milhões de moléculas de hemoglobina, é porque eu tenho alguma carência, eu não estou produzindo a hemoglobina. Por exemplo, se essa hemoglobina fosse de 11 gramas por decilitro, eu teria anemia, tá bom pessoal? E aí, esta anemia, aí eu tenho que pesquisar a causa, é uma anemia carencial, é uma anemia de ordem hemolítica, é uma anemia de ordem hemorrágica, parasitária, imunológica. E é isso que eu quero ensinar para vocês, construindo essas bases, tá bom? Olha só, quando a pessoa tem anemia, a quantidade de hemoglobina está tão baixa que até a coloração da hemácia vista ao microscópio é refletida nisso daí. E eu quero que você olhe agora nessa imagem que vai aparecer aqui, a discrepância entre o normal, que é a imagem que está à sua esquerda, e o patológico, que é a imagem que vai aparecer à sua direita. Então, quando eu tenho anemia de ordem carencial, falta ferro, falta ácido fólico ou falta vitamina B12, isso vai refletir na produção direta da hemoglobina. Nós vimos que se faltar ferro, eu não consigo formar esse radical M. Se faltar ácido fólico e vitamina B12, como é o ácido fólico que regula a vitamina B12, eu não consigo fazer com que a vitamina B12 regule a formação de purinas e pirimidinas, tá bom? Com base nisso eu não vou ter bases nitrogenadas, eu não consigo fazer síntese proteica, porque eu não vou ter RNA mensageiro, eu não vou conseguir fazer duplicação do DNA. Isso afeta todas as minhas mitoses, inclusive as mitoses recorrentes à eritropoese. Aí eu vou desenvolver um quadro clínico anêmico carencial, que eu chamo de anemia megaloblástica, tá bom? Quando falta ácido fólico e vitamina B12, tá bom pessoal? Guardem esses termos. Quando falta ferro, eu desenvolvo anemia carencial ferropriva. E quando eu tenho anemia por outras percas, perca hemolítica, por exemplo, a anemia falciforme, nós já demos uma pincelada nisso. Quando eu tenho um problema no cromossomo 11, eu troco um ácido glutâmico por uma valina, tá bom? Na síntese proteica da cadeia beta. E aí a hemoglobina, ela se transforma em baixa tensão de oxigênio numa foice. E é ela que dá esse formato falciforme da hemácia. Então eu vou ter uma hemácia altamente hemolítica. Ela não vai durar esses 120 dias. Médio comum que uma hemácia dura. Acaba refletindo em que? Num processo onde eu tenho altos índices de hemólites, altos índices de perca de globina. E isso vai refletir no meu processo de eritropoese. Levando a pessoa a anemia falciforme, tá bom? Também nas outras anemias, por exemplo, se a pessoa tiver um plasmódio. Fora cometido por malária. O mosquito prego ou anófiles contaminado inoculou o plasmódio nessa pessoa. A gente sabe que o plasmódio no ciclo eritrocitário, ele acaba promovendo uma hemólise nas suas hemácias infectadas. E essas hemácias vão romper e vão acabar levando esse paciente a uma anemia hemolítica. Ou seja, por perca dos processos, por perca das hemácias, tá bom pessoal? Dentro desse contexto, nós vamos avaliando aí que a anemia é a carência de hemoglobina. E ela pode ter diversas causas etiológicas, tá bom pessoal? Mas quando nós olhamos para um hemograma, a interpretação é esta. Quando eu vejo a hemoglobina abaixo do normal, a interpretação que me vem à cabeça é essa pessoa tem anemia, tá bom? Agora, qual tipo de anemia? O que vai determinar essa anemia? São ordens carenciais ou faltam os elementos básicos ácido fólico, vitamina B12 e ferro. Como que eu descubro isso? Dosando ácido fólico, vitamina B12 e ferro. O ferro, eu não recomendo a determinação dele. Melhor se dosar ferritina, que é os depósitos de ferro, mas para frente a gente vai estar falando disso. E se um desses elementos, eu descobri que tem carência de ferro, essa pessoa vai ter o VCM diminuído, o volume celular médio diminuído. Por quê? Eu até consigo fazer KDA, alfa e beta de globina, mas eu não consigo colocar um radical M estabilizado com átomo de ferro. E aí eu vou ter justamente essa situação aí, uma hemácia apática, hipocrômica. Observem a variação de tamanho entre essas hemácias e é provocado por quê, pessoal? Porque está faltando hemoglobina para colocar dentro dessa hemácia, por uma ordem carencial que chamamos de anemia ferropriva. Observem o volume celular médio de algumas hemácias já diminuído, aquelas que estão ainda num tamanho normal. Se você comparar com a foto do lado esquerdo, elas ainda apresentam um volume celular normal, elas apresentam uma coloração hipocrômica. Essa diferença entre tamanho, que nós chamamos de anisocitose. Reparem, essa hemácia está do tamanho até normal, essa outra pequenininha, microcítica. Isso já é reflexo da falta, da carência. Então esses detalhes são importantes quando nós analisamos a lâmina. Nós observamos essa anisocitose, essa hipocromia. Vamos para o hemograma, observamos uma hemoglobina baixa. Já começamos a suspeitar que seja uma anemia ferropriva, por quê? Tem um volume celular médio diminuído. Essa anisocitose, essa diferença de tamanho, me implica que essa anemia tem menos do que 4 meses de instalação. Você vai entender isso quando a gente estudar RDW, tá bom? Então não perca os próximos módulos. E aí a gente consegue, então, criar já algumas situações clínicas que por determinações a gente consegue elucidar, certo? Então entendendo aqui o VCM, o VCM, nós calculamos esse volume celular médio por hematócto vezes 10 dividido pelo número de hemácias, tá bom? Nesse caso aqui o VCM deu 84,7, como que, fentolitros, como que chegamos nesse resultado? Olha só, o hematócto deu 41% e o número de hemácias deu 4,84%. Então basta substituir ali naquela forma para você entender de onde saiu esse resultado. 41 vezes 10 dividido por 4,84 milhões de hemácias, tá bom? Não precisa colocar 4,84 milhões, apenas 4,84, tá bom? E aí faz-se esta divisão e aí você vai chegar no resultado de 84,7 fentolitros, tá bom? Esse 84,7 fentolitros significa o que, pessoal? Que essa hemácia tem um volume normal e eu chamo ela de hemácia normocítica, tá bom? Então, aproveitando esse raciocínio, um volume celular médio abaixo de 80 fentolitros significa dizer que essa hemácia está microcítica, ela está com o volume celular médio diminuído, né? Isso é proveniente de algumas patologias, né? Como nós vimos aqui a anemia ferropriva, né? Se eu privo a eritropoese de ferro, eu vou privar essa hematopoese de formar hemoglobina. Eu não vou colocar o recheio dentro da hemácia. Resultado, essa hemácia vai diminuir de volume, eu vou ter uma hemácia microcítica, tá bom, pessoal? Da mesma forma, né, se esse volume celular médio estiver entre 80 e 98 fentolitros, eu vou ter uma hemácia de volume normal, como nós vimos aqui no exemplo de cálculo de VCM, eu vou ter uma hemácia normocítica, com volumes normais. E se o meu VCM extrapolar 98 fentolitros, ou for igual a 98 fentolitros, eu tenho uma hemácia macrocítica, acima dos volumes normais. Essa causa vem, né, principalmente pelo etilismo e pelas anemias perniciosas e megaloblásticas, né? A megaloblástica é uma anemia carencial pela falta de ácido fólico e vitamina B12, né? Eu não consigo formar as enzimas de maturação do eritrócito e acabo provocando essa falta de maturação. Então, os eritroblastos são de volume grande, a hemácia acaba saindo de volume grande também, né? Como falta também KDA, alfa e beta de globina, eu tenho anemia. Olha só como que nós fazemos o hematógrafo. Coloco um tubo, né, que eu chamo de microcapilar, né, em... Vamos supor que nesse tubo de microcapilar eu vou encher ele de sangue, tá bom? E com hemácias de volume celular médio normal, normocíticas. Vou colocar aqui 10 hemácias. Vamos supor que eu vou colocar 10... Esse volume de sangue, nesse volume de sangue teria 10 hemácias. Só um exemplo, tá, pessoal? Eu vou centrifugar. E após a centrifugação, o que você observa? A coluna vermelha representa o meu hematócrito, que é a parte volumétrica ocupada pelas hemácias. Tá bom? Agora, quanto que representa esse volume? Então, centrifugando, as mesmas 10 hemácias estarão ali presentes, né, nesse momento da centrifugação. E como as hemácias são mais pesadas, eu vou fazer com que essas hemácias, após a centrifugação, vá toda para o fundo do tubo. Então, essa coluna eu chamo de hematócrito, a coluna de cima é o plasma. O plasma é formado praticamente por água e proteínas. 92% de água e 8% de proteínas. E o meu hematócrito, que representa a parte vermelha e o eritróide do sangue, aqui 45%. Como que nós descobrimos isso? Pegamos uma régua de medição de hematócrito, né, posicionamos o tubo de micro-hematócrito desta forma, onde a base concide com o zero, né, e o ápice, né, lá do plasma concida com o 100%. E fazemos a leitura da intersecção, né, entre o plasma e a parte de hematócrito, né. Então, olha lá, essa base é coincidindo com o zero e o ápice coincidindo com o 100%, tá bom? Para você entender como que é feito esse hematócrito. Isso de uma forma manual e aqui nós estamos falando de hemácias normocíticas, com VCM normal, tá bom? Para você ver que esse volume celular médio, ele interfere, né, no meu hematócrito. Isso é importante, tá pessoal? E olha lá, a intersecção, né, ela se deu entre 40 e 50, que é 45%, por isso o hematócrito é de 45%, tá bom? Então, o volume celular médio normal, aqui nesse exemplo, né, a hemácia está entre 80 e 98 centolitros, tá bom? Representando esse hematócrito de 45%. Por que que eu estou falando nisso? Você vai entender, né, que o volume celular médio interfere no hematócrito, tá bom? Então, para você saber interpretar isso lá no hemograma, o VCM, volta a falar, né, se ele tiver aumentado, né, vamos supor agora que esse VCM esteja aumentado. Então, aqui é uma hemácia de volume normal, para você comparar, olha, eu vou colocar as mesmas 10 hemácias, né, que eu coloquei no exemplo anterior, só que o volume, reparem que está aumentado, né, eu vou centrifugar, olha o que aconteceu. O hematócrito vai subir, porque o volume celular médio das hemácias está aumentado, eu tenho um hematócrito aí de 75%, né, o que que você pode interpretar disso, né, é que o volume celular médio aumentou, então o meu hematócrito também aumentou, né, e isso, esse conhecimento é importante, tá bom? Então, um exemplo que pode acontecer isso é o etilismo, né, o etilismo e a anemia megaloblástica, os dois estão relacionados a volumes celulares médios aumentados. A anemia megaloblástica, por quê? Eu não consigo regular o ácido fólico, falta ácido fólico, falta vitamina B12, e isso interfere, né, na produção de timinas e pirimidinas, né, que são bases nitrogenadas, eu não consigo fazer síntese de DNA, né, então os eritroblastos possuem um volume celular médio, como nós vimos na aula anterior, bem grande, e essa hemácia tende, por falta de maturação, a permanecer com o volume celular médio grande, então eu vou ter anemia megaloblástica. A outra situação é o etilismo, né, o etilismo, só pra você ter uma ideia, pessoal, os efeitos do álcool na hematopoese, né, ele produz efeitos múltiplos, né, resultante de deficiência nutricional, porque o etanol afeta o fígado, prejudica na absorção, né, de nutrientes, como vitamina B12 e ácido fólico, né, ele também causa efeitos, né, secundários, né, no tecido hepático, que afeta também, primeiro porque o tecido hepático, ele produz a ferritina, que é a proteína de armazenamento do ferro, né, e o tecido hepático também funciona, de certa maneira, como um depósito, né, de alguns nutrientes, então quando eu faço a ingestão de álcool, eu não só tô afetando a nutrição, como o sistema que converte essa nutrição e disponibiliza isso pra hematopoese. Então é por isso que a pessoa acaba tendo carência de ácido fólico e vitamina B12 e desenvolve, pelo alcoolismo, anemia megaloblástica, por deficiência de ácido fólico e vitamina B12, tá bom, pessoal? Também tem as anemias parasitárias, por exemplo, giardíase, acaba com as microvilosidades intestinais, eu vou ter ali o processo, né, de remoção do fator intrínseco intestinal por processos autoimunológicos, né, e por processos parasitários, por mais que eu venha me alimentar de ácido fólico e vitamina B12, eu não consigo absorver isso mais no intestino, né, e aí já não é mais ordem carencial por absorção, é ordem carencial por falta de absorção, reparem que há uma diferença, na anemia megalobástica eu me privo da alimentação desses alimentos, né, ricos em ácido fólico e vitamina B12, né, agora na anemia perniciosa é o contrário, eu até faço a nutrição adequada com esses alimentos, com esses nutrientes, né, porém o meu intestino não consegue absorver isso, né, pessoas que fazem cirurgia bariátrica sofrem de anemia perniciosa, que é o mesmo resultado da anemia megaloblástica, porque elas não conseguem absorver de forma adequada ácido fólico e vitamina B12, devido à cirurgia bariátrica, tá bom? Pessoas que não cuidam de giardíase, né, então assim, um parasito, protozoáriozinho, de fácil cuidado, o mebendazol já daria jeito nisso daí, né, sem problema nenhum, a pessoa não cuida e acaba, né, desenvolvendo uma anemia perniciosa que vai ser pro resto da vida, tá bom? E também tem fatores que a gente sabe que a desbiose intestinal, né, é uma disfunção da microbiota intestinal acaba afetando a absorção da vitamina B12 no intestino, da vitamina B2, da vitamina D, tá bom? E como a vitamina B12 está envolvida nesse processo aqui, né, a pessoa acaba, né, por desbiose também, podendo desenvolver uma anemia perniciosa, né, vai faltar ácido fólico, vai faltar vitamina B12, a pessoa não consegue formar hemoglobina, é, imaturar os eritrócitos, resultado, né, eritrócitos com VCM alto e hemoglobina baixa, tá bom, pessoal? Então, quando eu olho pro hemograma, vejo um VCM alto com hemoglobina baixa, ou estou diante de uma anemia megaloblástica ou perniciosa. Se for perniciosa, tem que, né, ver se a causa é imunológica ou o que que está acontecendo. Tá bom? Então, aqui, né, nós estamos vendo agora a hemácia microcítica com VCM abaixo do seu normal. Nós vamos colocar as mesmas 10 hemácias microcíticas, tá aqui pra você, né, acompanhar o tamanho da hemácia normal e o tamanho da hemácia microcítica. Assim como nós fizemos nos anteriores, nós vamos colocar essas 10 hemácias, né, representando o meu sangue total, né, pra você ver que o VCM, ele influencia, né, nesse volume de hematócrito. Então, após a centrifugação, olha lá, a coluna de hematócrito baixou consideravelmente, né, e devido ao VCM baixo, né. Vamos fazer a leitura. Um dos principais, né, fatores que causam esse VCM, né, que resultou aqui num hematócrito de 30, né, é a carência de ferro. Anemia ferropriva, né, quando a pessoa é privada de ferro, né, ou por nutrição, ou por má absorção, né, ou por competição parasitária e até microbiológica, né. O helicobacter pylori, além de causar gastrite, né, ele também compete pelo ferro, né, então a pessoa pode desenvolver uma anemia por causa disso. E o ferro, como vocês estão vendo aí, é elemento principal do grupo M, né, pra estabilizar a hemoglobina. Então, sem ferro eu não consigo fazer hemoglobina, eu não consigo proporcionar esses fatores, né, pra formar essa proteína e com base nisso eu vou diminuir a oferta de hemoglobina na hemácia, essa hemácia diminui de tamanho. Então a pessoa desenvolve essa anemia ferropriva, né, e justamente diminui esse volume celular da hemácia como se fosse um sanduíche, né, se eu retiro o recheio do sanduíche, ele não vai diminuir de tamanho, né, aqui da mesma forma, né, quando eu retiro, né, a concentração de hemoglobina dentro do eritrócito, eu acabo diminuindo o tamanho do eritrócito, né, e acaba influenciando também no VCM. Então quando eu olho pra um VCM, VCM baixo, né, eu venho na minha cabeça anemia ferropriva, né, hemoglobina baixa, anemia, VCM baixo, anemia ferropriva, tá bom? E aí como que vai se tratar isso, né, obviamente tem que descobrir se essa causa é patológica, parasitária, imunológica, né, ou se é simplesmente por carência, porque se for por carência, basta administrar sulfato ferroso nessa pessoa. Biotônico tem, né, os combinados da farmácia também tem, combinados com ferro, ácido fólico e vitamina B12, tá bom? E aí a pessoa volta ao normal, tá bom, pessoal? Então, isto é importante pra você entender, quando você olha no hemograma, né, o hemograma completo, né, também o hematócrito, ele faz parte dessa interpretação. Nesse hematócrito aqui, né, o paciente está com o hematócrito normal, né, que nós estamos apenas construindo essas bases, depois a gente vai entrar nos casos muito legais, tá bom, pra que você possa exercitar isso. Então, dentro desse hematócrito aqui, você está vendo essa coluna de sangue, após a centrifugação, né, você observa aí que sempre vai ter uma coluna de plasma, uma coluna de leucócitos e a coluna de hematócrito, né, de eritrócitos que ficam abaixo, né, porque o átomo de ferro, né, a hemácia é pesada, ela sempre vai pro fundo, tá bom? Então, o plasma sanguíneo é composto de 92% de água e 8% de proteínas, né, e tem a sua porção no sangue total, né, em torno aí de 60% a 65%, né, e isso aí vai depender, né, da hidratação. Quando nós falamos de hematócrito, o VCM é importante para, né, estabilizar o hematócrito pra mais, pra menos, pra normalidade. Agora, o plasma também, ele pode variar, né, de acordo com a hidratação do paciente, né, se o paciente estiver muito hidratado, né, pode também variar o meu hematócrito, né. Então, nesse caso aqui, a pessoa tem um hematócrito de 41%, é uma pessoa, é, normal, se você olhar no valor de referência, né, para um adulto de 36 anos, como é o caso, né, essa pessoa está no valor de referência entre 40 a 54, né, então, nessa pessoa está dentro da normalidade, tá bom, pessoal? Então, é, é, isto, né, é importante pra eu construir uma base clínica. Quando eu olho pra hemoglobina, hemoglobina está baixa, né, o VCM está baixo, o que vem na minha cabeça? Anemia ferropriva. Agora, você já sabe por que do VCM baixo, né, e por que da hemoglobina baixa. Quando eu olho pro VCM, o VCM está alto e a hemoglobina está baixa, hemoglobina baixa, eu já sei que a anemia, a VCM alta, eu começo a suspeitar de anemia megaloblástica, o que me faz sugerir novos exames adicionais, né, como, por exemplo, a dosagem de ferro, ácido fólico e vitamina B12, né, para ver se tem aí uma anemia megaloblástica em andamento, tá bom, pessoal? E, discutindo, então, um outro caso com vocês, né, o meu hematócrito também pode elevar-se, né, à medida que as minhas hemácias estão aumentando, né, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo de policitemia das altitudes, ela vai pra um lugar de ar rarefeito, né, o meu organismo vai entrar em eritropoese, e o número de hemácias, né, vai aumentar para aumentar a oferta de hemoglobina, para aumentar a captação de gases respiratórios, né, então esse vai aumentar o número de hemácias, né, vai aumentar o meu hematócrito à medida que eu subo nas altitudes. Da mesma forma, se eu for um fumante, né, eu vou alterar esse hematócrito pra mais, por quê? Porque, né, nesse caso aqui, um adulto de 36 anos, né, um hematócrito de 41%, se ele não for fumante, né, agora se ele for fumante, ele aumenta isso pra mais, tá bom? Porque o fumo proporciona isto, né, o monóxido de carbono do cigarro e se liga a molécula de hemoglobina de forma estável, fazendo com que a hemoglobina seja disfuncional, tá bom? E olha aqui, o hematócrito vai elevar, né, dessa pessoa. Agora, como que o hematócrito vai diminuir, pessoal? Pelo grau de hidratação ou desidratação dessa pessoa, né, a hidratação, né, ela promove uma diluição e a desidratação promove uma concentração, tá bom? Das hemácias, então vai influenciar. Então, essa mesma pessoa aqui, de 36 anos, né, se ela sofrer um processo de desidratação, o hematócrito dela vai elevar, né, sofreu queimaduras, está passando por um processo de desidratação, né, diarreico, o hematócrito dessa pessoa vai elevar, tá bom? Da mesma forma, se essa pessoa se hidratar, né, ou passar por processos anêmicos, como a gente viu na anemia ferropriva, essa pessoa vai sofrer com hematócrito baixo, né, se estiver passando por uma soroterapia intravenosa internada no hospital, né, o hematócrito vai dar reduzido, porque ela está sofrendo hemodiluição. Então, eu recomendo aqui, faço alerta, ninguém colha sangue, né, em momentos de hidratação do paciente, porque todos os seus resultados vão dar diluído, né, o número de hemácias não vai ser a realidade do paciente, o hemograma vai dar alterado, as bioquímicas vão dar alteradas, tá bom, pessoal? Porque o paciente está hidratado, né, e um outro caso é a hemodiluição fisiológica da gravidez, tá bom? É, devido a uma retenção de líquidos, né, o próprio processo de gestação, né, promove essa retenção de líquidos em alguns casos, né, e uma hemodiluição fisiológica, né, durante o período gestacional, tá bom, pessoal? Então, além do volume celular médio das hemácias alterar este hematócrito, tá bom, eu também tenho que pensar na hidratação do paciente, certo? Para fazer o meu raciocínio clínico funcionar corretamente, tá bom, pessoal? Então, como nós vimos falando no caso do fumante, né, o fumante, ele tem a sua hemoglobina disfuncional por causa do monóxido de carbono, o monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina de forma estável e não permite mais que a hemoglobina faça trocas gasosas. Então, o organismo, para suprir essa hemoglobina disfuncional, o que ele faz? Nova eritropoese. Você não pode entrar em hipóxia, né, porque nós vimos que a hipóxia é um reflexo para a produção de eritropoetina. Então, o meu organismo automaticamente vai produzir eritropoese, né, sendo assim, eu vou encontrar no fumante um hematócrito muito maior, né, uma desidratação muito maior, né, e além disto, o hematócrito maior provocado pela nova eritropoese, um número de hemácias aumentado, né, como se ele estivesse buscando, né, o organismo estivesse buscando um oxigênio, né, e por mais que a pessoa tenha hemoglobina, essa hemoglobina está disfuncional pelo tabagismo. Tá bom, pessoal? Então, para quem está fazendo o curso aí que está fumando, pense muito antes disso, né, além das 4.700 substâncias que você está ingerindo que são carcinogênicas, né, você vai comprometer a sua eritropoese, a sua respiração celular, né, vai gerar mais radicais livres, então assim, cigarro não tem benefício nenhum, né, a única coisa que a pessoa é viciada ali é na nicotina, né, então assim, há tratamentos, busque uma solução, tá bom, pessoal? Não fique nesta. Então assim, olha só a quantidade de casos, né, elaborados nessa aula de hoje, simplesmente por esse conhecimento, hematócto, hemácia, hemoglobina, VCM, tá bom? Posteriormente eu vou estar falando de CHCM, tá bom? Vou deixar aqui quiz de exercícios para que você possa praticar, tá bom? E falando sobre RDW, né, o RDW, quando o RDW está normal, nesse caso que o RDW é 11, está dentro do valor de referência de 10,5 a 15,5, né, você vai entender que essas hemácias estão basicamente todas num volume celular médio e num tamanho comum. À medida que ele vai aumentando, eu vou aumentando a anisocitose das hemácias. Isto reflete uma clínica para eu interpretar se a pessoa tem anemia a mais ou a menos de 4 meses, tá bom? Esse conhecimento, né, é importante. Então agora fica com os nossos exercícios, até a próxima aula, tá bom pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus.